Alô meus amigos do nosso canal do Youtube Cajuá Manoel Caneta Azul Estou aqui no município de Balsa e quero mostrar para vocês um prantinho gigantesco de solo para vocês Meus amigos, o sogro serve para alimentar passarinho, peixe, engorda, fica grande rapidamente serve para ração para gado, porco e todos os animais e serve também para fabricar cerveja, é gostosa a cerveja do sogro, bem geladinha, pensa em uma coisa boa é boa demais, o sogro serve para muita coisa meu pessoal faz vinho, o vinho dela é muito delicioso, gostoso já tomei o vinho do sogro, pensa em uma coisa boa e o óleo do sogro é bom também, é de primeira qualidade, é só coisa boa e faz remédio, vários tipos de coisa que faz do sogro e a alimentação para os animais é de primeira qualidade e aqui é natural, e aqui é grande demais, olha o tamanho aí eu estou aqui em Balsa, já começou a coleta do sogro essas daqui vão colher, na semana 500 vão colher ela e é grande eu tinha vontade de rir embora, mas ela não deixa, mas ela não deixa eu tinha vontade de rir embora, mas ela não deixa, mas ela não deixa quando arrumei minhas malas, ela ficou chorando e eu sei que desse jeito, que desse jeito eu vou me ir acabando tchau para você meu pessoal querido, nosso canal do Youtube fique com Deus e se inscreva no nosso canal do Youtube Cachuala Manoel Caneta Azul dê um like aí para nós, ativa o sininho para vocês verem vários vídeos importantes tchau fiquem com Deus, olha aí o sogro bonito tchau 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 tchau